Cinco monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Quatro monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Três monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Dois monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama O monstro se escondem sobre a cama O monstro se escondem sobre a cama Ele saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Não há nenhum monstro embaixo da cama Nenhum monstro se esconde e sobe a cama Nenhum monstro se esconde e sobe à cama Nenhum saiu e bateu a cabeça A mano chama a Ana que disse para ele Ah não, ali são os monstrinhos Esqueça o que eu disse Roxo? Indigo Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho Vermelho Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumbalaka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba lá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras tem tosses duras Tumbalaka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba lá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras balançam os pés Tumbalaka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba lá Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras desenham retratos Tumbalaka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba lá Quando o relógio bate as cinco Todas as caveiras pulam com afinco Tumbalaka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba laka tumba laka Tumbalaka tumba laka tumba lá Quando o relógio bate as sete Todas as caveiras entopem o toalete Tumbalaka tumba laka tumba laka tumba lá Tumbalaka tumba laka tumba laka tumba lá Quando o relógio bate às oito Todas as caveiras comem biscoito Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras olham como chove Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras cantam em inglês Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras se pintam de bronze Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras esquecem o que é um doce Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate à uma Todas as caveiras voltam pra tumba Cinco arainhas brincavam na sua teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico que disse para elas Chega de aranhas brincando na teia Quatro arainhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico que disse para elas Três arainhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico que disse para elas Três arainhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico que disse para elas Três arainhas brincavam na teia Uma arainha brincavam na teia Uma arainha brincavam na teia Uma arainha brincavam na teia Deixe as aranhas brincavam na teia Olá, eu sou a Camila E sou uma bruxa Quem será? Ana! Eu estava pensando em quando veria vocês novamente Querem entrar? Eu estava testando novos feitiços Vocês lembram da última vez que nos encontramos? Você transformou o mango em um macaco voador Abracabum! Fantasma! É muito assustador! Abracabum! Vampiro! Ah! Ele se transformou em um morcego! Abracabum! Frankenstein! É realmente o Frankenstein? Pode me chamar de Frank Abracabum! Múmia! Ah! Ele é do Egito? Quim 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 Abracabum! Lobisomem! Tchau, Ana! Quem diria que seria tão mágico! Feliz dia das bruxas!